É R.V.M. É R.V.M. Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem... Subcelente, subcelente. Então, nele de nós temos visitas, não é? Hoje temos cá a Sra. Merkel. Eu queria deixar um aviso. Ah, é? Guardem as carteiras. É por nada. Eu nem trouxe. É por nada. Pelo simples, não nem trouxe. Principalmente esta ouvinte ganhou os 2.000 euros. É esta, foi muito... É mais mediática, não é? É, exato. Acabou de acontecer. E era a dividir por 3, éramos só nós, agora é por 4. Também vai querer. Ela vir a Portugal é como... Eu acho que é como ir a uma quinta que comprou. Ela deve dizer lá em casa, olha, comprei ali uma quinta junto ao mar, vou lá dar uma volta. Vou passar umas horas. Sabe que há dias, há duas semanas, o furacão Sandy devastou os Estados Unidos, certo? Sim. Agora chega a Merkel a Portugal. Tem duas catástrofes muito parecidas. E, curiosamente, isto pode parecer estranho, mas há muitas parecenças entre os dois fenómetros. O Johnny e a Merkel, não é? Sandy tem 5 letras. Pedro, de Pedro Passos Coelho, tem 5 letras. Paulo, Paulo Portas tem 5 letras. Vítor de Vítor Gaspar tem 5 letras. Merkel, ah não, Merkel tem 6. Mas Porca tem 5. Olha, o próximo furacão nos Estados Unidos vai chamar-se Tereza. Portanto, são 6 letras. Portanto, Passos tem 6 letras. Portas tem 6 letras. Gaspar tem 6 letras. E Ângela tem 6 letras. Mas que raio de associações é outra. Agora diz-me que é por acaso. Não há coincidência. Por favor. Não há coincidência. Ângela só há nome português, não é? Eu acho que ela deve ser filha de imigrantes para aí. Deve ser Ângela Mercolina. Uma coisa assim estranha. Por acaso, eu não percebo é porque é que vão fechar o espaço aéreo durante a aterragem. Quando ela aterrar e levantar voo, será por causa do cheiro. É segurança. Se fosse segurança e se fosse para proteger a nós, fechavam antes dela vir. Antes dela vir é que fechavam. E antes dela irem embora também podiam fechar e depois pediam o resgate. Tinha mais lógica. Eu acho que houve aqui falha de comunicação. O que ela disse foi fechem, não foi fechem o espaço aéreo, foi fechem o ar aos portugueses. Não foi fechem o espaço aéreo. Ah, que horror, disse tu. Ah, que horror. Durante 5 horas, vamos ser 10 milhões e um caminista. 10 milhões e um caminista. Acho que ela tem ar de caminista. Se houvesse um concurso de caministas, entrava ela e a Dilma do Brasil. A presidente do Brasil tem ar de caminista também. E disse caminista desde 2012. É o mesmo chefe, não é? É. Não é para dizer mal, mas sabem que ela apresentava o Miroslav Klose e Niros. Sabem o que é? Miroslav Klose e Niros. É o preço certo na Alemanha. Ela apresentava. Não é? É um bocado... Por acaso vi ontem a entrevista da RTP e ela acha que nós somos bons alunos. Portanto, ainda não conhece Miguel Relvas. É a comprasão que eu cheguei. Ela ainda não o conhece. Então, o aluno fugaz. É o aluno fugaz. Eu acho que a Merkel deveria conhecer sítios emblemáticos do nosso país. Não sei onde é que ela vai, não conheço o percurso, mas deviam levá-la a visitar uma casa devolvida ao banco. Sei lá, depois passeava num carro penhorado pelas finanças, almoçava numa cantina solidária, terminava num centro de emprego. Isso é que era. Era espetacular. Era a vida real. O verdadeiro Portugal. Ela lhe dizia ontem na RTP. Não, não, está tudo bem. Por acaso não é preciso mais tempo, não é preciso mais dinheiro. Para mim está tudo espetacular. Vocês até estão a pagar a tempo e horas. Portanto, têm dinheiro, não é? Tem lógica. Há quem diga que a senhora Merkel faz lembrar a Popota. Disseram-me, aliás, amigos confundidos. Vem cá hoje a Popota. Não, não é. Eu, por acaso, não acho. Acho que a Popota... Até porque a Popota fica até ao Natal. E a Merkel, não. É só 5 horas. Hoje, hoje, hoje. Portanto, ela é o panda do Kung Fu. Anda a dar suquete na tromba da Grécia e de Portugal, não é? Por acaso, ela é do signo caranguejo. E é estranho, porque... Ela é caranguejo, mas quem anda para trás? É Portugal, a Grécia e a Espanha. Não sei. Aqui qualquer coisa não estava a ter certo. Ela vai ter uma reunião com o Cavaco Silva. Quero dizer, atenção, não é bem uma reunião. É uma conversa de chat no Facebook. No final, o Presidente vai meter like na página dela. António José Seguro vai levar um pochão de orelhas. Depois vai aparecer também no mural do António José Seguro. António José Seguro e Ângela já são amigos. E a Merkel, agora, a única coisa que eu sei, e há bocado o que o nosso jornalista José Carlos Silva confirmou, ela vai estar pouco mais de 5 horas em Portugal, portanto, vocês dizem, é pá, isso só à visita de médica, mas ela só nos vem tratada a saúde. Tem lógica que seja rápido, não é? Ou seja, se ela viesse ver um filme do Manoel de Oliveira, tinha que sair a meio. Ah, senhora Merkel, já vai. Não, fique só mais um bocadinho. Na segunda parte do filme, os personagens vão falar. Tenho que ir embora. Há pessoas que dizem... Oito e meio da manhã. Érasia Ah, sim